O pastor está aqui nessa noite, pregando a palavra de Deus nos abençoar. É o homem abençoado, irmãos, o homem que pra honra e a glória do Senhor tem caminhado com a gente na obra de Deus. Irmãos, é para honra e a glória do Senhor que está aqui nesta noite para nos abençoar através da palavra. O mestre já está na terra, viu? Ele está aqui para te dar a glória, irmãos, Ele está aqui para te abençoar, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de mim. É por isso que nós estamos de pé. Deus está aqui a vida e deixou-me abençoar, usa Ele sobrenatural, como um canal de bênção nas nossas vidas, quando interessa, a tua palavra, e a tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração é crendo. Aleluia! Aleluia! Crendo o Senhor nos abençoa, nos fortalece, nos dá a vitória. Vamos ser esse homem sobrenatural. Oh, Deus, em nome de Jesus, abençoar a família dEle, abençoar os nossos filhos, tendo para Ele, ó Pai, toda sorte de vitória. Meu Deus, usa Teu Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba o certo do Senhor, uma palma. Graças a Deus, Senhor, comendo o povo de Deus, gloriosa Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém! O motivo de alegria está novamente com os irmãos aqui. Amém? Amém! Eu creio, Deus! Tem muito uma palma no teu coração nesta noite. Eu creio, Deus! Antes de eu estar pregando, eu gostaria de louvar o Senhor, amém, nesta noite? Amém! Com vontade, Jesus! Amém! 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 O Senhor é soberano, Pai. 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 A miséria é realidade, terra sem sonhos, lugar de valor. O Senhor é soberano, Pai. 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 a tua santa igreja nas tuas mãos, Pai em nome de Jesus Cristo, Nazareno Pai, que é líder, eterno e soberano Deus de Israel Deus lhe peça o perdão pelos meus pecados Pai, verdadeiras, tradições gestos, pensamentos e palavras novas, Pai que nesta noite, Deus querido eterno e soberano, Pai do meu apóstolo, Pai amado, na minha graça e na minha insana Pai amado, depois, Pai, que é a mente do Senhor, Pai, que é a nossa igreja Pai, me pedindo nesta noite Pai, amado, que o Senhor tenha escutinado Pai, amado, a janela do céu nesta noite, Deus que cada vida que passou por essa porta Pai, amado, venha ser empaquetado pelo poder da tua palavra santa Pai, querido eterno e soberano Pai, que eu venho aqui, amado, e nesta noite o Senhor venha crescer, meu Pai eu me peço nesta noite, Deus querido eterno e soberano, que asgrina o santo de Deus no coração, porra e em cima da chanta, nesta noite que o Senhor venha, o sal, Pai amado o fogo, a glória, o fogo, a graça a misericórdia, Senhor e eu me peço nesta noite Pai, que ele é eterno e soberano, Pai vai comandando, Pai amado esse malo que está nesta noite vai comandando a sangue, Pai assim, volta nesta noite, Pai que ele tenha um entendo vai comandando, Pai que o Senhor, Pai amado é santo dos santos e nos dedos e o Senhor tem tua ameaça na vida de cada um, meu Deus vai que nesta noite o Pai amado eu me diminui e o Senhor venha crescer mas não o Deus vai acabar essa noite que o Senhor é saudável Pai, amado o Senhor e volta com o teu povo a dar a tua palavra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus amém amém glória a Deus aleluia para te abençoar para te fortalecer aleluia pega a tua vida sagrada abre o livro de primeira crônicas aleluia capítulo 13 versículo primeiro livro de primeira crônicas capítulo 13 versículo primeiro glória a Deus estudei, estudei estudei a palavra de Deus hoje e Deus não me deu uma palavra me deu agora aleluia Deus amém livro de primeira crônicas capítulo 13 versículo primeiro quem achou diz graças a Deus graças a Deus ninguém achou aleluia a Bíblia sagrada fala dessa forma assim que o verdadeiro Pedro ele tem que manejar a palavra com excelência amém amém está dizendo essa forma assim teve Davi o conselho com os capitões de milhares de centro com todos os príncipes diz Davi a toda colegação de Israel se bem reparece e tem isso do Senhor nosso Deus enviamos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel aos sacerdotes levita com eles na cidade e nos seus arabaltes para que se juntaram conosco e tornemos a trazer para nós a árvore do nosso Deus porque não buscamos nos tiras de saúde então disse a toda a colegação que assim se fizeste porque esse negócio parece reto aos olhos de todo o povo amém pode sentar glorificando o Senhor pode sentar glorificando o Senhor amados irmãos eu queria um pouco da sua atenção nesta noite para que nós venhamos entrar nessa santa palavra do Deus Todo-Poderoso Aleluia eu cuidava dessa palavra nessa noite para trazer para a igreja acerca de algo que aconteceu em Jerusalém há muitos anos atrás quando Deus levanta um homem por nome de Davi para trazer ao povo de Israel o povo do seu coração e a existência do Deus Todo-Poderoso de Israel que eles serviam a Bíblia descreve dessa forma no livro de primeira cônica do capítulo 13 do versículo 1º em diante acerca da promessa do povo de Israel a Bíblia descreve que quando Deus começou a entrar com seus objetivos reais para o povo de Israel na Palestina a Bíblia descreve dessa forma que Deus começa a adorar com o povo de Israel acerca do seu profeta por nome de Moisés a Bíblia saia no livro de Édito do capítulo 30 e diante Moisés sobe para o monte e leve para orar ao Senhor para buscar de Deus uma palavra para que possa dar para o povo de Israel porque o povo de Israel estava precisando de uma palavra de conforto uma palavra que vinha da parte de Deus que o povo de Israel estava sofrendo por causa que estava passando a conta pelos seus adversários e ali Samuel Samuel é o melhor Moisés sobe para orar a Deus e ele começa a falar com Deus acerca do povo de Israel e ali Deus fala com Moisés Moisés tu vai pegar Moisés tal para disser ti e tu vai pegar ou e banhar Moisés e fazer a arca da aliança e colocar os mandamentos dentro dela lá que o meu povo veio ver a majestade da minha glória a Bíblia diz como é que Moisés desce com a tal da aliança chama Arão e Miriam seus dois irmãos e começa a falar com eles Deus me deu um sinal para o povo de Israel acerca daquilo que o povo de Israel necessita de uma palavra a Bíblia diz dessa forma que Arão e Miriam começam a olhar para Moisés e começam a pensar o que Moisés tem em mente mas ele pega a talva de Cetim que vinha do leste de Jerusalém que onde muitas pessoas não comprava a Bíblia escreve dessa forma que a talva de Cetim ela tinha mais ou menos cinco palcos de covado que se traz com mais ou menos cinquenta centímetros de largura a Bíblia escreve dessa forma que ele pega a talva e corta e começa a fazer a arca da aliança banhando com o ouro fino para que viesse a camada de ouro por cima a Bíblia escreve dessa forma que Deus ainda cola como Moisés a nossa Moisés tu vai também desenhar uma escultura de dois anjos de dois querubins fechando tomadas perante essa arca porque essa arca vai manter a minha presença que é a minha palavra o menor verdadeiro sagrado o ciclo dos meus filhos da vida sagrada trazendo gêneros êxodo alevítico números e denorando a Bíblia escreve dessa forma que Moisés faz a arca que ele vai pegar e fazer cartolas e fazer balas de ono para que os homens pudessem carregar a minha arca mas a arca não era trazida de qualquer maneira a arca era trazida perante os homens dos levitas do sacerdote a Bíblia diz que é nessa forma que a arca é feita em Jerusalém e todo o povo começa a adorar com o Jesus ali ele já com alegria começa a olhar para o povo de Israel para aquela alegria porque a presença de Deus estava na arca a Bíblia diz que é nessa forma que Moisés começa a falar com Deus começa a buscar a Deus e Deus fala com Moisés Moisés faz o tempo da tira do encontro para que eu possa manifestar a minha glória sobre o povo para que o povo venha ver a minha excelência na paz a Bíblia diz que é dessa forma que Moisés paga a tira do encontro e coloca a arca da aliança lá dentro o povo de Israel perante aquela tira do encontro de longe olhando multidões olhando para aquele homem por nome de Moisés e Moisés com a sua túnica com a sua tese real ele começa a tramar a Deus começa a buscar o Deus Todo-Poderoso aqui me descreve dessa forma que ali a igreja o sacerdote tinha dois tipos de roupas para entrar em todo o tempo a primeira roupa era a roupa que ele chamava a atenção de Deus para buscar em oração a segunda roupa era a roupa que ele vestia para oferecer sacrifício a Deus e também tinha um atuque que ele trazia sobre sobre os seus ovos também tinha uma toca também que cobria seu rosto para que ele viesse encostar perante aqueles sacrifícios que oferecem a Deus aquilo de ser nessa forma que ali que ali a igreja e o Moisés começa a falar com Deus e Deus fala com o Moisés o meu povo entrará na terra que manda leite meu Moisés começa a falar com o povo de Israel o povo de Israel começa a olhar para o Moisés e fala olha Moisés o que tu queres se compara nós estamos morrendo crescendo na batalha na guerra amigo de ser nessa mão que Moisés trouxe olha gostou e atenda para oração para sacrificar e para fazer esse objetivo a Deus que Deus o outro dia vai falar com vocês aquelas pessoas começaram a hora de montar a tenda do ar da tenda do incômodo jovens mulheres crianças homens senhoras e senhores começam a montar a tenda do incômodo para ter uma atividade com Deus e a vida desprez dessa forma que era três dias de oração era três dias de propósito era três dias de adoração ao teu todo poderoso de Israel eu quero dizer uma coisa para você crente hoje nós temos o livre amigo de adorar a Deus nós entramos dentro da casa de Deus não nos chamamos a atenção do Senhor mas hoje Deus quer que você levanta a tenda porque Ele quer visitar o teu coração e contar pra você que Ele é Deus sobre a face da terra porque quando Ele começa a levantar a piedra e chamamos a piedra para dar a palavra final é porque tem vitória chegando na tua vida e pelo amor que Ele é Jesus que Ele é Deus a vida de Israel dessa forma que Moisés dá a palavra final para o povo de Israel o povo de Israel começa a bater a cabeça começa a ter a guerra a batalha e a água da aliança é levada pelos seus adversários a vida de Israel dessa forma sim que a água da aliança ficou mandando em território dos adversários porque o povo de Israel se obedeceu a uma ordem que era adorar a Ele a minha missão dessa forma que foi levantar os reis daqueles momentos pessoas para dar continuação dos trabalhos mas o povo de Israel foi perdendo o foco foi perdendo a colagem foi perdendo a minha missão de servir o Deus Todo-Poderoso até chegar no livro de Ruth de onde Deus cresce uma promessa para Noemi Noemi começa a falar com Deus e Deus começa a falar com a aliança e fala Senhor a que traz que tu verás a minha mão poderosa a Bíblia disse que essa volta tinha uma hora do povo de Ruth o povo da hora perdeu seu marido e o povo da hora Ruth tinha se casado com o ar para ter a descendência do homem chamado Jessé um homem de fé um homem que acreditava na palavra de Deus um homem que acreditava os seus objetivos e acreditava que Deus desistia sobre a face da terra a Bíblia disse que Deus levanta um homem por não e diz Saúl ou melhor Deus não o povo o povo começa a buscar a paz de Deus Saúl começa a fazer tudo errado começa a plantar começa a achar que ele é o cara a Bíblia disse que nessa boca que ele entra os filhos de Deus trazer um homem por nome de Lulias 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 Lodoro um general poderoso um poderoso um general que mandava e desmandava que tinha a sua coraça cheia de medalha trazendo as suas guerras batalhas plantais sobre Jerusalém e sobre a redorudeza de onde vivia o povo de Deus a Bíblia disse nessa forma assim que ele a igreja esse homem começa a apoiar o povo de Deus e ele começa a falar quem é o homem que vai me enfrentar quem é o homem que vai guerrear contra mim porque eu vou matar ele e jogar a sua carne para as almas do céu a Bíblia disse nessa forma que Deus tinha visto os teus sonhos perante a paz da terra viu um jovem por nome de Davi de descendência de Boaz e Ruth Davi começa a adorar a Deus a glorificar a Deus tomando conta de ovelhas para o seu pai a Bíblia diz que Deus faz uma visita a Samuel e fala Samuel eu estou contigo nesta noite Samuel tu vai em Belém porque lá tem um que eu agrado este é um segundo meu coração e ali Moisés Moisés não melhor Samuel começa a falar com meu Deus mas eu vou lá embaixo em Jerusalém aquele homem que o povo levantasse vai querer me matar vai querer fazer algo comigo a Bíblia escreve dessa forma assim que ali Samuel leva os seus empregados leva a sua comitiva leva todos os seus do patriarca trazendo para a casa de Gessé e Gessé a Bíblia e fala Samuel fica a vontade porque Samuel era autoridade em Jerusalém Samuel era profeta sacerdote juiz Samuel mandava e desmandava na cidade de Jerusalém e Samuel olha e fala dessa forma assim olha eu vim a mandada do Deus todo poderoso porque tem um que eu quero levantar nesse dia tchau Obrigado.